Vou deixar o comecinho pra você, tá bom? Vambora! Ok, minha adorada amiga estrelinha É um prazer cantar contigo Esta música é uma das minhas favoritas Ela sabe o jeito de agradar Com um sorriso brincando no olhar Me fascina o seu jeito de ser Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa e o tempo faz parar Quando fala é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai fritar Descobrir que o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide Na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do ar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Todo o tempo nos versos que componho Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz bem ao coração Quando bater na porta deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua tudo vai ficar Descobrir que o amor é azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide Na metade um desejo no olhar Quando a gente gosta Vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do ar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela é tudo enfim Que eu preciso ter Obrigada, até o próximo Valeu, estrelinha, até a próxima